Olá, pessoal! Para tudo! O Revista Conexão está chegando! Ah, amigo! Para tudo mesmo! Eu gostei muito desse movimento maker que iniciamos no programa anterior e estava ansiosa para aprender mais no programa de hoje. Ah, assim que é bom, Lívia! Então vamos dar continuidade na experiência maker, mas, claro, depois a nossa vinheta. Solta a vinheta, diretor! Pessoal, no quadro Escola em Ação da semana passada, o Revista foi acompanhar uma aula do professor Kleiger, no laboratório maker da Escola Municipal Alice Coutinho, que nos ensinou a fazer o robô Otto. E, nessa semana, vamos acompanhar o professor Max, nos ensinando passo a passo da construção de uma mini moto elétrica. Estão preparados e atentos? Com vocês, Conexão Maker! Olá, sou o professor Max Vinícius, trabalho na Rede Municipal de Educação, na Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional. Hoje, no Conexão Maker, vou ensinar vocês a construir uma mini moto elétrica, como essa. Vamos lá? Então vamos às ferramentas que você vai utilizar no projeto de hoje. Fita isolante, cola instantânea, estilete, tesoura, alicate, ferro de solda, cola quente. Então vamos aos materiais que você vai utilizar nesse projeto da mini moto elétrica. Dois palitinhos de churrasco, aproximadamente 6 cm, quatro tampinhas de garrafa PET, palitos de picolé, um motorzinho, uma liga para o motorzinho, uma bateria de 9 volts, um clips de bateria e um interruptor simples. Precisamos colocar o eixo da moto no palito. Aqui a gente precisa de mais ou menos 6 cm para a gente poder fazer o nosso eixo aqui. Então, nós vamos colocar ele aqui. Precisamos de dois deles. Então vou usar esse aqui como medida para ficar igual. e aqui nós temos nossos dois eixos aqui, onde nós vamos colocar as tampinhas, que vão ser as rodas dessa moto. Bom, preciso furar o outro palito. Eu já fiz a minha marcação aqui, então já vou fazer o furo dela aqui. As tampinhas, precisamos furá-las ao centro. Então, de novo, você vai furar até conseguir um orifício que o palito de churrasquinho consiga entrar através dele. Pronto. Então já temos um. Bom, fizemos os dois eixos aqui. Fizemos os furos. Fizemos o nosso chassi. Então agora nós vamos fazer essa colagem aqui. Então, para colar, você vai precisar dessa cola instantânea. cuidado para não grudar nos dedos. É uma cola que cola facilmente os dedos. Então, muito cuidado. Bom, agora vamos fazer os nossos dois eixos aqui, né? Então coloco aqui um palitinho desse lado, um palitinho do outro lado, deixando uma pequena beiradinha aqui do palito. Agora, precisamos colar aqui esses dois eixos. Tente deixar o mais reto possível. E aqui nós vamos fazer a fixação do palitinho no eixo. Um pinguinho de cola em cada lado. Agora, nós vamos colocar a roda. Essa aqui, nós vamos colocar aqui. Ficou mais livre, né? Nós precisamos agora, porque senão não vai ter condição de colocar mais, nós vamos ter que colocar a liguinha aqui, na roda da frente. Nós vamos adotar essa roda aqui como sendo a da frente agora, porque é essa liguinha que vai fazer ela movimentar juntamente com o motor. Então, agora sim, consigo colocar esse palito aqui. Eu não posso colar ele agora, porque a gente precisa ainda colocar o suporte da bateria. Agora, nós vamos colocar, né? O nosso suporte da bateria. Então, os três palitos que você tem aqui, a gente precisa cortar uma parte deles, porque não vai precisar dele inteiro. Então, agora, com o uso do estilete, com bastante cuidado, você vai cortar aproximadamente seis centímetros também de uma das pontas. Esse palito. Próximo, agora, nós precisamos colar. Professor, o senhor me passa a cola, por favor? Vamos deixar uns segundinhos, né? para a cola secar. Enquanto isso, nós vamos fazer aqui o guidom da nossa motinha. Vou para cá para secar. Agora, o guidom da nossa motinha, nós vamos precisar de mais dois palitos. Então, um, eu preciso partir lá ao meio, para ficar com a mesma distância de um lado e do outro. Ficou partido ao meio. e nós vamos precisar fazer mais dois furos aqui. Então, de novo, o uso do ferro de soldar. Então, temos os nossos dois palitinhos preparados para o nosso suporte aqui. A motinha é pronta nessa parte aqui. Então, aqui, nós colocamos o suporte da bateria e é essa parte que nós estamos fazendo agora aqui. Que é o suporte da bateria. Que é o suporte da bateria. É essa parte aqui que nós vamos fazer agora. Certo? A gente vai ajustar ela aqui. O cuidado que você tem que ter é de não deixar ela encostar na rodinha. Também, o cuidado para não deixar ela muito em pé. Então, a gente acha aqui um local aqui que não fique muito perto da roda. E deixa a roda livremente. E aqui, a gente novamente ajusta aqui. Então, podemos colar. Então, nós vamos colocar um pinguinho de cola aqui. Outro aqui. Um no eixo. No outro eixo. Sobrou um pedacinho do palito, mas nós vamos cortar logo mais. Mais uma colinha aqui no suporte, do lado de baixo e do outro lado. Agora, não podemos soltar porque precisa fixar aqui. Então, nós vamos colocar o nosso motorzinho aqui. Como é que nós vamos fixar esse motorzinho? Bom, agora, com o uso da cola quente, nós vamos fazer a colagem dele da seguinte forma. Você vai colocar ele aqui o máximo que você puder aproximar da rodinha. porque a rodinha não vai deslocar para frente e para trás aqui. Ela vai só girar no eixo. Então, o motorzinho pode ficar bem próximo aqui. Não vai poder encostar na rodinha, mas você pode aproximar bastante dela aqui. Certo? bom, então agora a cola como já secou, vamos continuar a nossa montagem aqui. Então, já furamos também a nossa parte do guidom. Então, nós vamos colocar aqui uma parte que nós deixamos preparado já para fixar. Do outro lado, a mesma coisa. No eixo e no chassi aqui. Bom, agora aqui nós vamos ter que ajustar. Não precisa ficar muito reto, perpendicular ao chassi, mas a gente pode deixar uma inclinação aqui no eixo e no chassi aqui. A gente pode agora colocar um pinguinho de cola aqui do outro lado. A gente vai fazer aqui a colagem do nosso liga-desliga. então aqui o nosso botão liga-desliga já está fixado. O nosso suporte aqui para o guidom já está fixo também. A cola secou. e agora precisamos colocar ele aqui. Do jeito que está aqui, a gente percebe que o motorzinho faz a moto pender para um lado. Certo? Então, a moto pensa para um lado. E a bateria aqui ela vai fazer a ideia de contrapeso para a motinha ficar reta, vamos dizer assim. Então, nós vamos colocar o clipe de bateria já que vai ser o nosso contato aqui para ligar a moto. Então, o peso da bateria faz com que a motinha fique mais equilibrada. Então, é um equilíbrio que nós vamos atingir aqui. Detalhe importante. Então, tentar contrabalancear, colocar o peso mais ali no caso aqui do nosso caso a referência é mais para o lado direito. lado oposto ao lado do motor, né? Sim, o lado contrário do motor. Então, a bateria ela precisa alimentar esse motor. Então, se eu ligar os dois fios diretamente no motor, o motor vai funcionar. Mas fica numa ligação tipo assim, direta. A moto não vai parar nunca. Então, a gente precisa colocar aqui o interruptor para quando a gente quiser parar ou funcionar a moto a gente tem um controle aqui, De ligar e desligar. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. O motor ele tem aqui um fio preto e um fio vermelho. O fio vermelho é o positivo. Eu vou ligar no mesmo fio vermelho da bateria. Então, eu vou fazer essa ligação aqui. Partes elétricas, né? A gente não vai deixar de isolar. Então, uma ligação que a gente fez aqui, nós vamos fazer... Lembrando, como você disse, aqui a gente está trabalhando conceitos, né? Isso. Os componentes curriculares da disciplina, das matérias tão importantes. Então... Os detalhes são importantes. Agora a gente usa aqui um pouquinho da fita isolante para isolar o fio aqui. Agora eu já vou colocar a liguinha aqui no eixo do motor. Então, a roda já está conectada no motor. Então, se eu ligar os dois fios aqui, a moto já vai funcionar. Então, esse é o primeiro teste que a gente pode fazer. Quando eu ligo aqui no interruptor, eu tenho que ver que o botão liga e desliga, tem uma chave para um lado liga e para o outro desliga. Aqui, eu faço o teste. Se, na bolinha, o motor estiver girando, eu inverto os fios aqui. Porque o padrão é o quê? Na bolinha, a motinha está desligada. E do outro lado, a motinha vai ligar. Então, vamos colocar aqui. Então, eu colocando os fios aqui, a motinha, ela tem que estar desligada. Então, eu ligo um fio do lado de cá e ligo o outro do lado de cá. Se ela não funcionar, então é porque fizemos a ligação correta aqui. Se, no caso, a sua funcionar, aí você tem que inverter os fios aqui atrás. Na bolinha, é parada. E do outro lado, ela funciona. Então, fizemos a ligação correta. a nossa motinha de hoje é essa. Ela está bem acabada. Você vai fazer muitas brincadeiras com ela agora. Vocês vão ter noção do quanto eu amei aprender a construir uma minha mota elétrica. A gente lembra de quando era criança e criava os próprios brinquedos, né, Marlon? Ah, que tempo bom. Bem, vamos para um breve intervalo, mas já voltamos porque ainda tem muita coisa bacana no revista de hoje. Não saiam daí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL